Cabra chegou com 13 lindas cabelas, 62è dentro nela, todas turmas volem mais Cabra chegou com 13 lindas cabelas, 63è dentro nela, todas turmas volem mais Pensei o refrão, tá? De novo Cabra chegou com 13 lindas cabelas, 62è dentro nela, todas turmas volem mais Cabral chegou com três lindas carabalas e fazia bem, ela só na turma também mais A indiana ficou toda sanhada, só pra ver a misturada, e a bola ia dar E o calé, com peninhas no canto, só fazia rapapé com a cor sujezada Cabral chegou com três lindas carabalas e fazia bem, ela só na turma também mais Cabral chegou com três lindas carabalas e fazia bem, ela só na turma também mais Temos mais tarde, chegou o canto, é errado, é bom Temos mais tarde, chegou o canto, o canto e a bola, as mãos já se fecham dentro do mar de agá Tem paz e gêna, com os tambores da frente Conchicam com a agenda, dando viva Portugal A brava chegou E na cavela, e a via sem o tempo A via sem o tempo, as tuas voltas A via sem o tempo, as tuas voltas E na cavela, e a via sem o tempo A via sem o tempo, as tuas voltas E na paisagem, entra mais tarde O retorno de fechar, faz a via sem o tempo É chato, é chato, é chato, é chato, é chato. E valeu, cheiro, que está saindo da presa, com jeito do maleta, dando vida a Portugal. Lá pra chegou com três filigas, que é velha, quando tinha visto velho, toda a chuva da verdade. Lá pra chegou com três filigas, que é velha, quando tinha visto velho, toda a chuva da verdade. Lá pra o leitão com três filigas, que é chato, é chato. Música 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 Música